A Uber, eu te digo, tá de sacanagem com o motorista de aplicativo. No início todo mundo achou que era um bug, mas agora eu te digo, ela tá fazendo é de propósito. Fala aí, tu tranquilo? Fernando Floripa, motorista de aplicativo desde 2016 e nos últimos dias a Uber resolveu sacanear os motoristas pelo Brasil e até pelo mundo. Desde a última sexta-feira começaram vários relatos de motorista que de repente, do nada, a Uber simplesmente parou de mostrar o destino na tela de chamada. E nesse vídeo eu vou te contar o motivo, por que ela tá fazendo isso. Mas do nada a Uber parou de mostrar o destino em algumas cidades e no princípio todo mundo até achou, não, isso é bug, isso é bug, só pode, pois não mostra em uma, mostra em outras, como é que tá isso? É bug? Não, é bug, vamos acompanhando, vamos ver. E aí deu um dia, deu dois dias, deu três dias. E ontem eu comecei a receber esse tipo de mensagem aqui, ó. Gente, aqui é o Carlos Silva de Guarulhos, motorista de aplicativo, que trabalha em São Paulo. Os aplicativos da Uber agora, começou mais ou menos 21h40, mais ou menos 21h40. Ontem 21h40, segunda-feira. Todo mundo tá apavorado aqui, tá apavorado, tá apavorado. Já com destino já era complicado, sem destino piorou. Na sua região tá acontecendo a mesma coisa? Por gentileza, dá essa orientação pra você ver se é um bug. Então, a dúvida é, teste? Olá? Que teste é esse? Se é teste, não era pra estar mostrando no promo, ou seja, da mesma forma que o pessoal vai pra 99, que a 99 mostra o destino, eles tão empurrando o pessoal pra fazer promo. É isso. No promo tem, tem mais ainda. Olha, Fernando, espero que nem cheguem, porque eu trabalho à noite. Eu sei o que eu sofri. Eu sei o que eu sofri. Nós sofremos, né? Foi terrível. Teve dinâmica? Teve dinâmica? Demais, demais. Eles empurraram o dinâmico, o pessoal ia pegando. 2.9, 2.5, 3.5, 3.1. Dinâmica foi a rodo. Dentro do aeroporto, teve gente que pegou 30 km a 2.9, 3.2, mas não sabia o destino. Mas fora disso, foi terrível. Foi uma incógnita. No centro de São Paulo, é uma incógnita. Ah, eu tô sabendo que dia 6 tu vai estar aqui em São Paulo, né? Tô sabendo. Ah, inclusive, ele já aproveitou. Quem não tá sabendo, ó, dia 5, sexta-feira, eu, Fernando Floripa, na verdade, dia 4 já. Dia 4, quinta-feira, eu chego dia 4. Inclusive, eu tô combinando com o pessoal do Resenha na Pista. A gente vai fazer um almoço pros motoristas. Eu vou estar até divulgando lá no meu Instagram. Se não segue, dá uma olhada lá. Fernando Berfloripa no Instagram. Vou estar em São Paulo dia 4, 5, 6 e 7. Inclusive, no dia 6, a gente vai fazer um encontro bem bacana lá no Pacaembu, na Praça Charles Miller. Se não me engano, acho que é a partir das 15 horas. Enquanto o motorista vai estar eu, vai estar o Daniel, Uber 24 horas, Uber do chefe, Marcelo fora da curva, o Ian lá de BH e o Claudio Senna. A gente vai reunir uma galera, bater um papo, trocar experiência. Então aproveita, cola lá com a gente também. Cara, esse negócio da Uber aqui é muita sacanagem. É de propósito. E por que a Uber tá fazendo isso? O motorista pergunta, cara, por que a Uber tá fazendo isso? Primeiro, um teste. Eles estão testando assim, vamos tirar o destino só pra ver o que acontece? Vamos tirar o destino pra ver se aumenta o número de viagens realizadas? Vamos ver se se eu tirar o destino, o motorista começa a aceitar mais corrida? Pois o problema do cancelamento continua, acabou de sair no Fantástico no domingo aí, uma matéria escancarando que o problema do cancelamento continua. E por que que continua? A gasolina não parou de subir, a Uber deu um aumentozinho ali em algumas cidades, alguma coisinha, quando a gasolina tava aí em torno de 5,5, 6, a gasolina já tá batendo 7, o aumento que deram não cobre mais. De novo, teve reajuste? Não teve mais. O motorista é obrigado a o que? Selecionar, escolher bem as corridas, não dá pra aceitar tudo. E a gente vê, cara, a gente vê muito que não dá pra aceitar todo e qualquer tipo de corrida na hora, principalmente, que você tem cidades como a minha agora que tem, a nova tela de chamado, onde você vê corridas absurdas, corridas absurdas, que você vai ganhar 6, 7 reais e vai levar 20 minutos pra fazer a viagem. 20 minutos! O aplicativo agora ele dá bem grande ali, o tempo e o KM pra buscar, o tempo e o KM pra levar. Aí você olha o valor e o KM, ah não, tá dentro, pô, 7 reais vou rodar 3 KM, aí você olha o tempo, 15 minutos, 15 minutos, é inviável, não vale a pena. É só um dos cases assim que vai aparecendo, quando você tem bastante informação que fica claro pra você, como tem viagem ruim no transporte pro aplicativo e isso até me leva a questionar como é que tem motorista que aceita, mas... Enfim, mas... Por conta disso, dessa história dos cancelamentos, o Uber tá tirando, tá tirando o destino na maior cara de pau, na maior sacanagem. Se fosse bug, como o colega falou ali, se fosse bug, não aparecia no X, não aparecia no Comfort, não aparecia no Promo. Não, no Promo tá aparecendo. No Promo tá aparecendo o destino lá, bem bonitinho, bem detalhado. Agora, nos chamados normais, eles tiraram. Isso não começou ontem, começou na sexta. Sexta-feira, várias cidades do Brasil começaram a relatar que o destino tinha sumido. Aí sexta algumas, sábado outras, domingo outras, segunda-feira mais cidades sem destino, não é bug. Olha, não é bug, é sacanagem, é de propósito, é a empresa manipulando informação pra levar o motorista a aceitar mais viagens, pra ver se isso aumenta o número de corridas. É um absurdo, pois eles estão brincando, é com a nossa segurança. Como o cara falou assim, pô, você tá trabalhando no escuro, cara. Você tá trabalhando sem saber pra onde é que você vai. E a gente mora no Brasil, a gente não mora no interior da Suíça, a gente não mora num país de primeiro mundo, como Estados Unidos, Europa, que lá o pessoal não tá preocupado com o destino, porque segurança não é um problema pra eles. O problema lá é ganho. Se você conversa com motoristas da Europa, dos Estados Unidos, o problema deles é ganho. Eles brigam com os aplicativos porque eles acreditam, eles necessitam de uma tarifa mais justa. A Uber é a Uber no mundo inteiro. Agora, no Brasil, em alguns países da América do Sul, como eu soube que tiraram até no Chile, em outros países também, ter a informação do destino, não é só pro motorista ganhar mais, é segurança. Estão brincando com a nossa segurança, estão arriscando o nosso pescoço pra fazer mais corridas, pra tentar ganhar um pouco mais de dinheiro. É o desespero, será da empresa isso? É sacanagem? Até o InDrive, o InDrive mostra a origem e destino. Nessas horas, eu até digo pro pessoal, a gente reclama do InDrive, mas o InDrive tem a foto, o InDrive tem o número de viagens, o InDrive tem a nota, o InDrive tem a origem e o InDrive tem o destino. E aí você escolhe, aceita se quiser. E aí a gente prefere, ou muitos acabam preferindo continuar na Uber, até 99 tem o destino ali. E a gente ainda assim prefere continuar na Uber. Ah não, mas na Uber o passageiro é mais qualificado, na Uber eu me sinto mais seguro. Bom, quem pensa assim, a Uber tá dizendo, se você se sente mais seguro comigo, por que você precisa do destino? Você precisa do destino em aplicativos que você não se sente tão seguro, como o Pop, como o InDrive, e o Uber garanta essa segurança, banana, banana. Por isso que ó, se você tá desconfortável, se você não está feliz, não está contente, com essa tela de chamados sem destino e não tá afim de fazer promo ou poupa porque você não é idiota, desliga o aplicativo da Uber e vai pro concorrente, vai pros concorrentes. A única forma que a gente tem agora, nesse momento, de protestar, de fazer pressão, já que a gente não tem uma regulamentação, a gente não tem uma federação, um conselho, uma organização de motoristas, a única forma que a gente tem de fazer pressão, nesse caso, pra protestar contra a retirada do destino da tela de chamada, desligar o aplicativo. Se a Uber vê que, pô, eu tirei o destino e de repente teve uma evasão de motoristas, todo mundo saiu do aplicativo, ela vai entender que eu não posso tirar o destino. Agora, se ela tirar o destino, como ela tirou, e o motorista continuar trabalhando, ah, ele reclama, mas trabalha. Ela não escuta a nossa reclamação. Se reclamar num grupo de WhatsApp, na internet, ela não escuta a nossa reclamação. Ela escuta o quê? Ela vê o quê? Números. Pra Uber, tudo são números. Se ela mexe em alguma coisa e diminui o número de viagens, diminui o número de motoristas, aí sim, ela faz alguma coisa pra resolver o problema. Agora, se ela faz alguma coisa, tira o destino, e os motoristas continuam trabalhando, continuam realizando as viagens, quem sabe até tá aumentando o número de viagens, porque o motorista não consegue mais escolher direito, aí ela mantém o negócio, porque o número pra ela tá bom. E uma última dica pra gente fechar esse vídeo e finalizar é, não quero trocar, não quero sair da Uber, mesmo sem destino, não quero sair da Uber. Como eu faço pra saber o destino? Eu já falei nesse vídeo aqui há alguns anos, e vou repetir aqui. Pergunta. Pergunta na cara de pau pro passageiro. Senhor passageiro, preciso saber a informação do destino. Senhor passageiro, por gentileza, você pode confirmar o destino dessa viagem? E se o passageiro disser, você sabe pra onde é que é, você consegue aceitar ou não a viagem mais tranquila. Se o passageiro não disser, cancela a corrida e espera uma outra de um passageiro que vai dizer. É uma forma da gente pressionar o aplicativo também. Nós motoristas temos que nos posicionar com relação a essa atitude, essa sacanagem, que no começo muita gente achou que era bug, e agora eu te digo, é de propósito. A Uber tá brincando com a nossa segurança. Concorda ou não concorda? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. e já comenta aqui também, na sua cidade tá tendo o problema do destino? A Uber tirou o destino dos chamados na sua cidade? Já coloca aqui o nome da cidade, pelo menos pra gente saber em quais cidades tá tendo ou não a informação do destino. Ok, gente? Espero que tenham gostado desse vídeo. Abram os olhos, pensem atitude motorista. O poder de decisão tá nas nossas mãos. Ok? Grande abraço, se cuidem na pista, a gente se vê no próximo vídeo, hein?